Olá pessoal, aqui é o Marco Andrade, profissional certificado Microsoft. E não esqueçam, para você não perder nenhum vídeo, aqui no meu canal Marco Andrade no YouTube, você clica em inscrever-se e depois ativa o sininho. E no meu blog marcoandrade.com.br, confira dicas e treinamentos, inclusive com preparação para certificação em TI. E neste vídeo, eu vou te ensinar a configurar uma VPN do tipo SSTP. Bom, para me simular aqui uma conexão VPN, eu vou utilizar aqui minhas máquinas virtuais. Eu vou simular aqui uma matriz e uma filial. Na matriz, eu vou ter então meu servidor, que será meu servidor VPN, e também minha autoridade de certificação para criar os certificados. Já que para configurar uma VPN do tipo SSTP, é necessário instalar um certificado no servidor. E eu vou ter aqui também meu roteador AngelFile, com duas placas de rede, uma conectada na rede local e auto-simulando aqui uma conexão com a internet. A fase de IP então 10.0.1.1 é da minha rede local, e o IP 19.268.600 é que está simulando então minha conexão com a internet. E na filial, eu vou ter aqui o computador com Windows 10, que fará então a conexão VPN na matriz. Bom, eu já inicio aqui minhas máquinas virtuais. Temos aqui então a matriz, com o roteador AngelFile e o servidor Windows 7 2016, que será o servidor VPN, e na filial, o computador com Windows 10, que fará a conexão na matriz. Vamos então iniciar aqui as configurações no servidor. Bom, primeiramente eu vou instalar aqui a minha autoridade de certificação para gerar o certificado para o servidor. Para isso, você clica no menu iniciar, depois em gerenciador de servidores. Clique em adicionar funções e recursos. Clique em próximo. Instalação baseada em função ou recurso, próximo. O assistente detectou aqui o meu servidor, com o nome SIRV02, e com o endereço P10-012. Clique em próximo. E marque a opção aí, serviço de certificado do Active Directory. Clique em adicionar recursos. Clique em próximo. 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 Deixe marcado a autoridade de certificação e marque também a opção registro na web de autoridade de certificação. Clique em adicionar recursos. Clique em próximo. 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 Marque a opção para iniciar caso seja necessário. Exibir aqui uma mensagem. Se uma reinicialização for necessária, esse servidor será iniciado automaticamente. Clique em sim. E clique em instalar. Instalação bem sucedida, clique em fechar. Agora vou instalar aqui o roteamento e acesso remoto para permitir a conexão dos clientes VPN. Mais uma vez, você clica então em adicionar funções e recursos. Clique em próximo. 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 E marque a opção aí, acesso remoto. Clique em próximo. Clique em próximo. Próximo. Marque a opção, direct access VPN. Clique em adicionar recursos. Clique em próximo. E marque a opção reiniciar o servidor, caso seja necessário. Clique em sim. e clique em instalar. Após instalar então as duas funções, e agora vou iniciar as configurações. Primeiramente pela autoridade de certificação. Para isso, você clica aqui nesse ponto de exclamação e configurar o serviço de certificados do Active Directory. Deixe as credenciais aqui com o usuário de administrador. Clique em próximo. Marque a opção autoridade de certificação e também registro na web de autoridade de certificação. Clique em próximo. Deixe marcado aqui autoridade de certificação autônoma, já que esse servidor não está em um domínio. Clique em próximo. Autoridade de certificação raiz. Próximo. Criar uma nova chave privada. Próximo. Deixe as configurações padrão da chave privada. Clique em próximo. Aqui é o nome comum da autoridade de certificação. Vou deixar o nome do servidor, traço CA. Clique em próximo. Vou deixar validado o certificado por 5 anos. Clique em próximo. Próximo. E configurar. Configuração bem sucedida. Clique em fechar. E agora vou criar aqui um arquivo para solicitar o certificado para a minha autoridade de certificação. Para isso, você clica o botão direito em cima do menu Iniciar. Executar. Editei MMC. Clique em Sim. Clique em Arquivo. Adicionar ou remover Snap-in. Clique em Certificados. Adicionar. Conta de computador. Clique em Avançar. E concluir. E clique em OK. Expanda Certificados. Pessoal. Clique em Certificados. Você pode ver que tem aqui o Certificado da Autoridade de Certificação. Mas eu preciso de um novo certificado para o meu servidor VPN. Para isso, você clica o botão direito em cima do menu Iniciar. Para isso, você clica o botão direito em cima dos certificados. Todas as tarefas. Operações avançadas. E criar solicitação personalizada. Clique em Avançar. Avançar. Deixe aqui o formato da solicitação PKCS nº 10. Clique em Avançar. Clique em Detalhes. Propriedades. Em Nome Amigável. Vou colocar aqui Servidor VPN. Clique em Requerente. Em Tipo. Deixe marcado aqui Nome Comum. E em Valor será o endereço pelo qual os clientes externos VPN irão se conectar. Aqui no meu exemplo será pelo endereço IP que está simulando aqui a internet da matriz. Aqui no caso é o endereço 192.168.600. Se você tiver o endereço de DNS público apontando para o endereço IP externo da matriz, no caso da conexão de internet, você pode definir esse valor aqui também. Clique então em Adicionar. Aplicar. Ok. Clique em Avançar. E no nome do arquivo, vou colocar o nome aqui VPN. Clique em Procurar. Porque eu vou colocar este arquivo na área de trabalho com o nome VPN. Clique em Salvar. Clique em Concluir. Aqui na área de trabalho, eu tenho então o arquivo VPN. Vou acessar este arquivo com o bloco de notas. Vou copiar este código. Agora acessa este seu navegador. E vou acessar aqui minha autoridade de certificação pelo endereço HTTP. Dois pontos, barra, barra, o nome do servidor. No meu exemplo aqui é o SRV02, barra, 7SRV. Este é então o endereço da minha autoridade de certificação que eu instalei neste servidor. Clique então em Solicitar um Certificado. Solicitação Avançada. E cole o código aqui que nós copiamos. E clique em Enviar. Veja que a solicitação do certificado foi recebida. No entanto, você deve aguardar até que o administrador emita o certificado solicitado. No caso, eu preciso emitir este certificado. Para isso, eu vou acessar aqui minha autoridade de certificação no gerenciador do servidor. Basta você clicar em Ferramentas. E Autoridade de Certificação. Expandei o nome do servidor. Clique em Solicitações Pendentes. Veja que tem um certificado aqui. E nós enviamos. Clique no botão direito. Todas as tarefas. E Emitir. Agora clique em Certificados Emitidos. Veja que agora tem um certificado aqui emitido. Vou acessar aqui novamente o endereço web da minha autoridade de certificação. Vou clicar em Início. E agora eu vou clicar aqui em Exibir status de uma solicitação de certificado pendente. Clique em Certificado de Solicitação. Salva. Veja que já tem um certificado aqui emitido. E clique em Baixar Certificado. E clique então em Abrir Pasta. Veja que o certificado está em Downloads. E agora eu posso instalar esse certificado neste computador. Que será usado aí no meu servidor VPN. Para isso então você clica duas vezes nesse certificado. Veja que está emitido aqui para o Enderio SP. E a minha conexão aqui que está simulando na internet. Clique então em Instalar Certificado. Marque no local. Já que o certificado será utilizado neste computador. Clique em Avançar. Clique em Sim. Clique na opção aqui. Colocar todos os certificados no repositório a seguir. Clique em Procurar. Deixe marcada a pasta Pessoal. Clique em OK. Avançar. E concluir. A importação obteve êxito. Clique em OK. OK. E pode excluir esse certificado. Agora clique em Início. E vamos baixar aqui agora o certificado da autoridade de certificação. Esse certificado deve ser instalado em cada estação cliente. Que fará a conexão VPN. Clique então em Baixar o Certificado de Autoridade de Certificação. E clique em Baixar o Certificado de Autoridade de Certificação. Clique em Abrir Pasta. Eu vou enviar esse certificado para uma pasta. Que foi compartilhada aqui no VirtualBox. Para importar na minha estação cliente com Windows 10. Para poder fazer a conexão. Esse é o certificado da autoridade de certificação. Para todos os clientes externos. Preciso confiar nessa autoridade de certificação. Vou então enviar esse certificado para uma pasta. Com nomes certificados. Mais para frente eu vou então importar esse certificado na minha estação cliente. E já que estou aqui no navegador. Eu também preciso redirecionar a porta HTTPS para o meu servidor VPN. Essa configuração que eu vou fazer depende de cada roteador. No meu exemplo aqui eu estou utilizando o Wendel Fire. Estou aqui na aba Fire. E para criar um redirecionamento de porta. Eu vou clicar aqui em adicionar um novo redirecionamento. IP de entrada eu vou deixar que eu fique a conexão. E o serviço. HTTPS. E vou direcionar para o IP do meu servidor VPN. No meu exemplo aqui é o 10.0.1.2. Vou clicar então em criar a regra. E aplicar. Lembra que eu estou abrindo essa porta. Pois a conexão VPN SSTP utiliza o protocolo HTTPS. E o próximo passo aqui. É configurar então o servidor VPN. Para isso você clica em ferramentas. E roteamento e acesso remoto. Clica no botão direito em cima do servidor. E configurar e habilitar o roteamento e acesso remoto. Clica em avançar. Como esse servidor só tem uma placa de rede. Eu vou marcar outra opção. Configuração personalizada. Clica em avançar. E marca a opção em acesso VPN. Clica em avançar. E concluir. E clica em iniciar serviço. Agora clique na setinha para expandir. Clique com o botão direito em cima do servidor. Propriedades. Aqui em segurança. Eu preciso selecionar aqui o certificado que nós instalamos neste computador. Que será utilizado no servidor VPN. E em certificado então. Eu vou então selecionar o certificado que nós adicionamos neste computador. Em IPv4. Eu vou definir aqui. A fase de endereço IP para os meus clientes externos. Que irão conectar no meu servidor VPN. Eu vou clicar então em adicionar. Vou definir uma fase de IP aqui. 10. 0. 1. 50. A 10. 0. 1. 55. O número de endereço disponível é 6. Clica em OK. Aplicar. Exibir a mensagem que será necessário. Iniciar o roteador. Clica em sim. Clica em OK. Clica novamente em gerenciador do servidor. Ferramentas. Gerenciamento do computador. Usuários e grupos locais. Usuários. Veja que já tem um usuário aqui com o nome VPN. E esse é o usuário que eu vou utilizar aqui para conectar o meu servidor VPN. Mas antes de fazer a conexão, clica duas vezes em cima do usuário. Clica em discagem. Aqui em permissão de acesso à rede. Marca a opção permitir acesso. Clica em aplicar. E OK. Pode fechar o gerenciamento do computador. E agora eu vou acessar aqui a minha estação cliente com o Windows 10. Para a gente fazer algumas configurações. Eu vou então acessar a minha máquina virtual com o Windows 10. E primeiramente eu vou acessar aqui o certificado da autoridade de certificação. Eu vou acessar a pasta. Onde eu copiei. Certificado. Clica duas vezes em cima do certificado. Veja que é o certificado então da minha autoridade de certificação. Clica em instalar certificado. Máquina local. Clica em avançar. Clica em sim. Marca a opção colocar todos os certificados no repositório a seguir. Clica em procurar. E seleciona a pasta autoridade de certificação raiz confiáveis. Clica em OK. Clica em avançar. E concluir. A importação obteve êxito. Clica em OK. E OK. Agora eu preciso aqui criar uma chave no registro para desativar a verificação de revogação de certificado. Para isso então você clica no botão direitinho do menu Iniciar. Executar. E digita em regedit. Clica em sim. Agora acesse aí HQ e local machine. System. Corrente control set. Services. SSTP SVC. Clica na setinha para expandir. E clica em parameters. Clica no botão direito nessa parte branca aqui. Novo. E deu old 32 bits. Agora digita em no. Cert. Revocation. Check. Clica duas vezes. Em cima do registro. E altere aqui o dados do valor para 1. Clica em OK. E pode fechar então o registro. Agora nós podemos então realizar o teste de conexão. Para isso você clica no botão direito em cima deste computadorzinho aqui. E abrir a central de rede compartilhamento. Clica em configurar uma nova conexão ou rede. Conectar a um local de trabalho. Clica em avançar. Usar minha conexão com a internet. VPN. Endereço da internet. Endereço IP então. Da minha conexão externa. Da matriz. Aqui no meu exemplo é o endereço IP. 192. 168. 6. 100. Que é o mesmo endereço do certificado. Que nós adicionamos no servidor VPN. Clica em criar. Agora clica em alterar as configurações do adaptador. Botão direito em cima da conexão VPN. Propriedades. Segurança. Vamos alterar aqui o tipo da VPN. Para SSTP. E a autentificação. Deixe marcada a opção aí. Microsoft sem segura. EAP MS Sharp V2. Clique em OK. Agora clica no botão direito em cima da conexão VPN. Conectar ou desconectar. Clica em cima de conexão VPN. E conectar. Digita o nome do usuário que tem permissão para conectar no servidor VPN. Como exemplo aqui é o usuário VPN. E a senha. Clica em OK. E conseguimos então realizar a conexão VPN. Clica no botão direito na conexão VPN. E status. Detalhes. Veja que estou recebendo aqui no IDCP 10.0.1.51. Que está naquela fase IP que nós definimos no servidor VPN. E veja que estou conectando via SSTP. Que sem dúvida é uma conexão muito mais segura do que o pessoal costuma utilizar aí. Que é a PPTP. Acessando aqui o servidor. E roteamento e acesso remoto. Aqui em portas. Em vez de ter uma porta que é ativa. Utilizando o SSTP. Clicando duas vezes. Veja que está aqui no IDCP do meu cliente VPN. 10.0.1.51. E é isso aí gente. Finalizamos aqui uma lista de vídeo aula. Se o conteúdo foi útil para você. Clica no joinha abaixo deste vídeo. Para ajudar na divulgação do nosso trabalho. E também inscreva-se em nosso canal. Um grande abraço. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.